Salve galera, Sales RJ gravando mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu vou explicar para os meus amigos o motivo de eu estar parando o A3 Still Alive, não jogarei mais, eu vou explicar aqui nesse vídeo detalhes, tá bom? Não esqueça por gentileza de deixar aquele likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho. Bom, o que acontece pessoal, eu achei que eu tinha aprendido bastante coisa jogando o Mifor e realmente aprendi com erros e com acertos, legal? Iniciei o A3 Still Alive e ainda cometi alguns pequenos erros, tá? O primeiro erro que eu vou dizer para vocês que eu cometi é entrar em uma guilda que eu não criei, legal? Por exemplo, no Dark Eden M eu tenho uma guilda que eu criei, o que significa isso? Significa que eu tenho 100% da responsabilidade, todo problema que acontecer lá na minha guilda, no Dark Eden M, por exemplo a responsabilidade é minha, irmão. Agora, quando eu sou um membro da guilda, a responsabilidade não é minha. Simples. Os membros da minha guilda não tem culpa se eu gerir a guilda da forma que eles acham que não deveria. O que as pessoas esquecem é que eu sou produtor de conteúdo e lá no A3 Still Alive, assim como no Mifor, eu era um membro. Vocês sabem por que eu não era líder de guilda? Simples. Eu dedico parte do meu dia gravando vídeo, parte do meu dia respondendo as pessoas no YouTube. Quando vocês olham o comentário respondido, não é ninguém que eu pago, não é bot, não é máquina, sou eu que respondo as pessoas. Eu conheço cada um de vocês. Muitos me apoiam todos os dias em qualquer tipo de vídeo, mesmo não jogando. E eu tenho o maior carinho em responder essas pessoas. Como eu não tenho muito tempo para administrar uma guilda, eu entro em uma guilda que eu sou o convidado. Simples assim. Isso não quer dizer que eu decida, que eu faça, que eu mande ou que eu faça parte de qualquer coisa. Ponto final. Bom, com base nisso houveram vários problemas com a guilda Brotherhood no servidor A3 Still Alive. Inúmeros problemas ocorreram, legal. Dentro o qual, para a minha surpresa, meu Deus do céu, fui acusado de tudo. Fui acusado de roubar em Netrim. Tem print disso. Várias pessoas organizando-se para caçar o meu personagem no servidor. Não vejo motivo nenhum disso. E outras pessoas acusando. Ele tem que provar mostrando a wallet dele. Filhão, preste atenção. Uma pessoa que vai desviar alguma coisa, ela vai desviar com a wallet principal? Ou ela vai pegar uma outra wallet que ela criou e vai desviar? Sem nexo isso de ter que provar nada para ninguém, irmão. Preste atenção. A minha idoneidade, a minha moral, eu tenho que provar para minha esposa e para os meus filhos. Não é para jogador não, filhão. Mas eu agradeço. Sabe por quê? Toda essa porrada que eu recebi, eu aprendo bastante com isso. Agradeço os que apoiam, mas eu acho que eu não merecia mais uma vez passar por isso. Legal. Então, por exemplo, para os próximos jogos, eu não vou cometer o mesmo erro, irmão. De entrar em guilda nenhuma. Porque como eu faço conteúdo, vídeo e live, não estou dizendo que eu sou grande nem nada. Mas recai sobre mim, entendeu? Os haters aproveitam. E um planta uma semente e um monte de gente vai no embalo. O seguinte, irmão. Se tem prova contra a minha pessoa de desvio, de roubo, de manipulação. Por que não põe na rede social? Por que não faz um vídeo no YouTube? Vai acabar com o meu canal, pô. Agora, espalhar mentira, irmão. Mais uma vez, pô. Já aconteceu isso, vai acontecer de novo. Um cara que traz vídeo sete da manhã, três da manhã. Saiu novidade, trago novidade. Pô. Não tem como não ficar chateado, irmão. Então, eu acho o seguinte. No servidor que eu estou, as pessoas têm que ter um pouco de consideração. Simples. Tem prova, irmão. Então, beleza. O cara é culpado. Não tem prova. Irmão, como é que pode isso, irmão? Vocês acreditam em qualquer coisa que é boato. Então, eu vou espalhar um boato aqui na internet e vocês vão acreditar. É assim, facilmente vocês são manipulados. É o que eu torno a dizer. Tem prova. Escracha logo essa porra e acaba com qualquer coisa que eu tenho aqui no canal, irmão. Então, o que eu fiquei chateado com algumas pessoas, que não foram poucas, da comunidade do A3? Umas, espalhando mentira. Outras, me caçando no mapa sem necessidade, que eu não gosto disso. Todo jogo que eu faço, se você voltar meus vídeos e minhas lives, eu convidando as pessoas para ir para o servidor que eu estava, irmão, pedindo para a Guilda do Leão, para o pessoal da Brotherhood, para o pessoal das outras... Deixa o pessoal farmar no Inetron 2 e ganhar o seu dinheirinho. Para quê ir lá matar os outros? Para quê? Discordo completamente disso, irmão. Discordava disso no M4. Não vou discordar no A3. Não concordo com caçar os outros necessariamente. Concordo com o PVP. Olha, aquela área ali, a gente tem que dominar, irmão. É PVP. Ei, vai vencer o mais forte e ponto final. Agora, ficar caçando os outros? Coisa ridícula. Eu detesto esse tipo de pessoa que faz isso, irmão. Não apoio, nem nunca vou apoiar. Espalhar mentira. Bom, se alguém contar uma mentira para mim sobre você, sabe o que eu vou fazer? Eu vou escutar e vou falar, pô, beleza, mas da onde tu tirou essa informação, irmão? Não, o que eu acho? O que tu acha? Irmão, cadê aí? Prova, print, áudio, vídeo, qualquer coisa. Então, eu fiquei muito decepcionado com uma comunidade, irmão, que eu acreditei e eu apoiei. Eu fiz vídeo mostrando como que vocês ganhariam dinheiro quando lançasse o Inetron. Tá aí no canal, irmão. Eu falei. Eu não falei para vocês fazerem que eu não posso dar dica de investimento, mas eu falei. Eu vou vender e eu vou recomprar. E eu vou vender. E só não ganhou dinheiro no A3 quem não quis, quem não entendeu ou quem quer tudo muito mastigado. Agora, o jogo tá passando por dificuldade. Qual é a dificuldade? Falta um pouco de transparência da empresa com algumas coisas e o próprio mercado de cripto em si. Tá passando por esse monte de problema. Você ainda acredita que o A3 pode ser um bom jogo? Olha, eu acredito que a Netmarble, ela pode fazer dele o melhor jogo se ela quiser. Só depende dele. Entendeu? Agora, ter uma comunidade pequena e tóxica, irmão, não, não faz isso comigo, não. Eu, hoje em dia, sério, não preciso disso, tá? Eu pretendo trazer vários vídeos para o canal. Se eu tiver que continuar trazendo 50 jogos e jogar o meu aqui em off, eu vou jogar em off. Entendeu? Não é um canal que tem um conteúdo só. Por exemplo, tem canal no Mefor que é só me formar nada. Aqui eu trago um monte de novidade. Trago jogo novo, trago jogo que vai lançar, trago airdrop, trago informação, trago isso, trago aquilo. Mas sale seu personagem no A3 é fraco. Cara, vocês têm alguma coisa contra personagem fraco, irmão? De repente vocês não sabem, mas podem perguntar lá na guilda. Eu cansei de falar assim, pessoal, meu personagem é fraco. Se tiver que me quicar da guilda, me quique, irmão, não tem problema. Isso incomodou algumas pessoas. Pô, o Salles é fraco. Tira ele da guilda que eu sou mais forte. Tu acha que isso me incomodou? Juro por Deus, isso não me incomodou. Porque você tá certo, você é mais forte, né? Você tem o seu direito no espaço, num momento ali. Você tem o seu direito. Mas, acredito que por consideração, ou qualquer outro motivo, eu permaneci na guilda. Mas se tivessem me tirado, o que eu ia fazer? Ia sair. Eu não tenho o poder necessário. Concorda comigo? Agora, espalhar mentira. Criar caos. Desordem. Dizer que eu fiz isso ou fiz aquilo sem prova nenhuma, sem nada. Eu já passei desse ponto. Não tenho que ficar. Ah, Salles fica, inicia no outro servidor. Não, irmão. Agora eu parei o A3 completamente. A comunidade não é muito grande. Então, não era pra acontecer isso por muitas pessoas, irmão. Então, tá aí. Salles é isso mesmo. Então, pro próximo jogo. Por exemplo, Dark EDM, que eu tô me divertindo com o pessoal. Sou líder de guilda. Não entro mais em guilda de ninguém. Ah, Salles, mas eu prometo que aqui... Não, 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 não. Tu promete, cara. Mas eu não tenho nada a ver com as suas promessas. O que eu tenho a ver é com o meu trabalho. E pra eu ser atingido de novo. Seja por erro de outras pessoas, eu prefiro ficar na minha guilda fraca, entendeu? Ou ficar sem guilda, pra isso não acontecer de novo, irmão. Sabe por quê? Olha só. Eu não sou aquela pessoa que vou pegar e vou botar lá 30 mil reais no jogo. Não sou. Sabe por quê? Porque eu tenho filho. Tenho dois. Helena tem dois anos. Arthur tem seis. E eu não tenho essa condição. Se um dia eu tiver, eu cacho. Eu cacho 100, 200, 300, 400 reais. Isso é cash hoje em dia? Isso não é cash, irmão. Se você acha que gastar 400 reais num jogo é gastar muito, você tá muito atrasado. A galera pra disputar gasta 30, 40, 50, 80, 100 mil reais. Isso pra disputar. Se você não gastar isso, você não tá disputando nada com ninguém. Você vai tá ali quase um free to play. E detalhe, vai ter free to play que é melhor que você. Você que gasta mil reais e não sabe gastar mil reais num jogo, tem muito free to play que é melhor que você. O cara farma, o cara sabe de build, o cara sabe certinho os status. Por exemplo, lá no A3. Não adianta nada, irmão. Tu botar dois mil reais no jogo. Se você não meter JJ nos itens, não adianta nada. Se você não souber que antes de você fazer conjunto mítico, lá do comecinho tu já tem que ir montando o seu JJ. Não adianta nada. Trouxe tudo isso de conteúdo pro canal. Tudo quanto é informação, irmão. E na hora que o nego me acusa, o pessoal fica com dúvida. Que isso, irmão? Tá maluco? Não. Concordo com isso não, irmão. Entendeu? Gosto demais de muitos aqui, irmão. Mas tem vários jogos vindo. Tem Nino Kuni vindo. Entendeu? Tem Forgodes vindo. Tem Dark Eden que eu tô jogando. Tem M4 que eu tô jogando. Tem os conteúdos que eu vou trazer pro canal. Mas no dia de hoje eu fiquei meio bolado. Eu falei, não sei se eu faço vídeo, se eu não faço vídeo. Mas vou fazer, irmão. Falei, vou fazer um vídeo pra falar. Agradecer a todo o apoio que as pessoas que não tem nada a ver com isso. Pô, me ajudaram demais aqui no canal. Deixando o comentário. Deixando o likezão. Deixando o apoio. Quero agradecer demais, demais, demais. Mas não vou começar no outro servidor. Não vou continuar no servidor que eu tô. Porque eu acho isso, irmão. Se tem uma pessoa pra falar mal dele, tem que ter uma pra defender. Se aquele ali falar mal, não tem ninguém, irmão, pra defender. Que é o que eu vi nos grupos aí. Vocês esquecem, pessoal, que eu sou influencer. Vocês esquecem que tem pessoas no grupo de vocês, do WhatsApp, do Telegram, que são amigos meus. Ou que me mandam as coisas. Seja pra fazer fofoca, seja pra ajudar. Ou não sei. Vocês esquecem isso, cara. Não é possível que vocês esquecem isso. Então, se eu vejo que existem grupos e, pô, eu começo a pensar assim. Qual a minha relevância para essa comunidade, né? Qual a minha relevância? Bom, se eu não tenho relevância pra isso, por que que eu vou continuar jogando, irmão? Entendeu? Meu personagem é fraco. Sacou? Não sou o mais forte. E vou trazer um conteúdo pra pessoas que querem que eu saia, que tão me acusando? Não, irmão. Não vou fazer isso, sacou? Em hipótese nenhuma. A nossa vida, a gente vive aprendendo as coisas. Mas eu repito uma coisa aqui. Obrigado a todos que me dão apoio. A todos que acreditaram e continuam acreditando em mim. Porque é o que eu disse no começo e vou repetir. Espalhar mentira, irmão. Eu já tô cansado disso, brother. Olha, não tem nenhum jogo que eu fui tão atacado quanto o Mifor. Não tem. O A3 aqui passa, ó. Passa distante. No Mifor fizeram até live, irmão. Pra dizer que eu roubei Dark Steel. Olha o termo que usaram da minha pessoa. Que eu roubei Dark Steel. E detalhe, hein. No mesmo dia que esse cabeção fez live fazendo isso. Olha só. Eu tava em live. Então eu anotei lá a página da guilda. E o pessoal aqui, ó. Eu doei pra essa guilda, essa guilda, essa guilda, essa guilda. Sabe o que eu não fiz? Aí o pessoal o quê? Doar pra mim? Nada. Zero. Zero Dark Steel pra mim. Como é que pode isso, irmão? E aí muitas pessoas vindo na minha live comentando. Você roubou, você roubou. Aí eu virei e falei, irmão, legal. Cadê a prova? Não, o pessoal falou. Cara, é assim que funcionam as coisas. O pessoal fala, entendeu? E aí vocês podem até pensar assim, ah, Salles, mas então todo jogo que tiver, se os haters fizerem isso, você vai parar? Não, claro que não. Vai ser totalmente diferente, inclusive. Porque o que eu acabei de dizer pra vocês, a vida é uma sucessão de aprendizado. E erros. Consequentemente, eu não entro mais em guilda de ninguém. Me perdoem. Não entro, irmão. Não adianta que eu não entro, sacou? Só se eu for patrocinado. Do contrário, não adianta dizer que é gente boa, que é meu amigo, que é isso, que é aquilo. Porque eu vou ser atacado no final das contas. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Há de existir um MMO que não tenha treta, irmão. Há de existir um MMO que não tenha problema. Sacou? É que nem lá no Dark EDM. Uso de hacker, uso de bot. Eu boto no chat lá com a galera. Pessoal, eu não concordo, discordo. Entendeu? Se vocês verem, pode ser Slay, pode ser Vampiro, Repórter, tá errado. Falta um GM aqui. Entendeu? Eu busco diversão, irmão. Não estresse. Então, se eu começo num jogo onde eu faço isso aqui, isso aqui, irmão, pra trazer conteúdo. E aí, uma massa é manipulada na mentira. E acredita aí, meu irmão. Então, ó, infelizmente, hoje em dia, eu paro. Aí amanhã eu venho e trago conteúdo de outros jogos, de outros jogos, de outros jogos. Agora, se tivesse acontecido diferente, se essas pessoas tivessem sido... Não, mas não, irmão. Hoje em dia eu aprendi outra coisa também. Se eu chegar dentro de um jogo e falar assim, ó. Caraca, descobri que ele faz isso, isso, isso. A notícia espalha. Aí, fulano de tal, ele fez isso, isso, isso. Tudo bem. É assim que funciona? Bom, se é assim que funciona, legal. Por que eu não continuarei, então, no A3? Eu não vou criar outra guild, eu não vou entrar em outro servidor. Isso, pra mim, não sou a pessoa que eu acho que eu mereceria isso. Não dessa comunidade. Se fosse uma comunidade gigantesca, tudo bem. Mas a comunidade do A3 não é gigantesca. É uma comunidade pequena. Entendeu? Então, com certeza, vocês vão ter outras pessoas que vão trazer conteúdo, vão trazer atualização. Continuo dizendo. Eu acho o jogo A3 muito bom. Acredito no game. Acredito nessas moedas ITU e MBX, que elas são tão voláteis como a própria Klee, a própria Lemix. Então, hoje ela tá a 40 e poucos reais. Daqui a pouco tá 50, 60, 70. Ou daqui a pouco tá a 20 reais. Entendeu? O jogo hoje, ele não tá pagando como quando lançou. E, inclusive, quando a moeda MBX bateu 250 reais, que ó, né? Entendeu o que eu quis dizer, né? Então, ela tá na baixa, porque o mercado inteiro tá. Vai farmar pra lá na frente você trocar? É o que eu faria. Eu faria isso no A3. Eu continuaria farmando o ITU. Entendeu? E esperando o momento certo. Nem que seja em dezembro, irmão. Nem que seja em dezembro. Até lá da MBX melhorar. Eu faria isso. Eu não posso dizer o que vocês têm que fazer, porque esse vídeo não é dica de investimento nem aconselhamento financeiro. Tá bom? Mas é isso. Me perdoa. Me perdoa as pessoas que não mereceriam ouvir isso do A3 e Show Live. Me perdoa, me perdoa. Mas eu... Cara, pai de família, irmão. Ah, pô, pelo amor de Deus. Eu abro a live ontem pra me divertir. Vem um filho da mãe acusando de roubo. Meu irmão, isso aí dá até... Dá até... Dá até delegacia, rapaz. Você tá maluco? Ficar acusando os outros de roubo sem prova. Não pode nem usar esse termo, meu irmão. Vou até te ensinar. Se você quiser acusar alguém de alguma coisa, você usa a palavra desvio. Entendeu? Busca um pouco de estudo. Entendeu? Não é usar o termo roubo sem prova. Até se você tiver prova, você não pode usar esse termo. Primeiro você tem que se dirigir a uma autoridade competente pra você poder denunciar. Entendeu? Agora, tem pessoas ruins, irmão. Tem pessoas ruins. Então, o que que acontece é que eu vou aprendendo. Eu vou, entendeu? Eu vou me tornando uma pessoa mais fria, mais fechada em relação a criar guilda. Pô, cara, olha só que absurdo. Criei um grupo com quase 4 mil pessoas no Telegram. Conversando com a galera direto lá. Aí chegava alguém. Pô, irmão, posso divulgar tua guilda agora, irmão? Esse grupo é de vocês. Aqui vocês divulgam guilda, recrutam pessoas, tiram dúvidas. Pode tudo aqui, irmão. Pode até vender conta e comprar conta. Só não me envolvo. Porque se eu me envolver com isso, eu sei que vai dar problema. Mas se você anunciar, ó, não tô vendo nada. Cá, Silderman, liberdade danada pra vocês da comunidade do A3, rapaz. Pra vir um grupo de pessoas de uma guilda, de outra, de outra, de outra, de outra. Falar besteira, rapaz. Pelo amor de Deus, isso não se faz com ninguém não, meu brother. Entendeu? Então eu tô aí, vou tá indo pra outro jogo, vou tá criando guildas. Eu não tenho tempo de fazer isso. Mas eu nunca mais, a partir de hoje, pá! Nunca mais entro em guilda de ninguém. Tem um grupo de pessoas aqui comigo. Primeira experiência minha, chamada Dark Eden M. Tem um grupo aqui. Todo mundo da guilda tá aqui. Toda hora a gente conversa. A gente joga junto, se diverte junto. E são pessoas que me consideram, que me seguem. E sabem que se der merda, a responsabilidade é o quê? É minha, eu que sou o líder. Mas olha a diferença. Tu acha que vai dar problema? Muito difícil, irmão. Porque aí eu tenho controle. Agora eu não tenho controle dos outros jogos que eu tô, irmão. Entendeu? Por exemplo, com todo respeito aos meus amigos da guilda Minions, não me faltam. Tô no Minions. Mas aí vamos supor que eles alopram, saem matando todo mundo na pedreira e tal. É, vai falar que é o Salles, irmão. É assim que acontece. Ah, o Salles lá tá envolvido. Matou todo mundo, desfizeram a guilda, sumiu com o Dark Shield, tá cheio de ouro, comprou um castelo na Inglaterra. Ah, ele tem que abrir a carteira dele. Ele tem que abrir a carteira da wallet dele, da Marblex, pra provar que ele não ganhou nada. Larga de ser cabeçudo. Tu pode criar quantas wallet você quiser. Ah, gente, aqui ó, sou inocente, não tem nada nessa. E na outra? Se eu tivesse que transferir, eu transferiria pra minha? Claro que nunca. Eu transferiria pra outra, irmão. Pelo amor de Deus, ou você faria diferente? Ah, não faz isso comigo, não. Vim me testar pedindo pra provar. Eu tenho que provar nada, irmão. Eu tenho que ter palavra de sujeito homem, rapaz, que eu tenho 40 anos, entendeu? Então eu tô desabafando com os meus amigos aqui, que outros jogos virão. For Gods. Se eu tiver que jogar For Gods, eu vou criar minha guilda. Não adianta, irmão. Salles entra aqui, que, meu irmão, eu posso apanhar de todo mundo no servidor, fraco. Mas não vou entrar em guilda de ninguém, irmão. Minha guilda vai estar comigo, quem quiser ficar comigo, apanhando junto comigo. Igual a gente apanha dos vampiros lá no Dark Eden. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque aí não tem como ninguém mais acusar que eu fiz nada. Porque eu sou o líder, eu tenho 100% da gerência das coisas. Vocês sabem por que que no Mifor, no servidor 122, não deu problema pra mim? Mesmo com acusações em vídeo, em live, isso aqui, porque eu era o líder. Então o que eu fazia? Eu abri a live, tá aqui na tela. Cada detalhezinho, cada doação, cada transferência. Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Amigos, contra fato, não há argumento. Contra boato, você faz o que você quiser. O que é boato? Salles vai lançar um servidor sul-americano no Dark EDM. Aonde está escrito isso? Salles, divulga aí. Aonde está escrito isso? Não que eu fiquei sabendo de um coreano, de um chinês, de um asiático, irmão. Eu só publico formação oficial. Se sai no Discord, se sai no Telegram oficial do jogo. Não publico achismo, nem boato. É a mesma coisa que eu carrego pra minha vida. Pros meus filhos. Chego pra eles e falo. Pra minha esposa. Ai, eu não sei o que... Fala a verdade. Não, mas não vão gostar. Meu irmão, fala a verdade. Se vão gostar ou não, não é você que tem que julgar. Fala a verdade. A verdade, um ser humano que tenta se crescer, se escorando em mentira, ele é uma escória. Escória da sociedade. Escória não, escória. Entendeu o que eu tô querendo te dizer? Não precisam disso pra ter uma boa guilda, pra ser uma boa pessoa, pra crescer. Eu não tenho religião não, mas eu acredito em Deus, em primeiro lugar, tá? E eu tenho certeza que independente de religião, ele olha cada um de nós. Cada um de nós. Cada passo que você dá na sua vida, influenciando o seu resultado. Eu ter parado um jogo por conta de acusações, hoje em dia não me afeta em nada. Literalmente nada. Se o meu canal fosse só de atriz e show live, vocês teriam acabado com o meu emprego. Meu canal não é só de atriz e show live, é um canal de novidades, de NFTs, então eu tô super tranquilo, por um lado. Por outro, decepcionado, porque eu acabo tendo que mudar, mudar um pouco, né? Ser um pouco mais rígido, falar cada vez menos, entendeu? Eu me envolver cada vez menos, colocar regras cada vez mais rigorosas pra quem for jogar comigo, entendeu? Mas é isso aí. Desculpa pra finalizar o vídeo, a comunidade do A3 e show live. Eu não estarei jogando mais, tá? Desejo, de verdade, do fundo do meu coração, que todos vocês continuem o jogo. Aqueles que desejarem ir pra outro jogo, vão pra outro jogo. Ninguém tem nada a ver com a vida de vocês. Mas se vocês ficarem, cara, que essa moeda decole, que haja um momento pra vocês poderem sacar o dinheirinho de vocês, merecidamente, é claro, entendeu? E um recado, irmão. Ainda vão ser lançados vários outros MMOs. Hoje você é muito forte num jogo. Amanhã você não sabe, entendeu? E eu ainda acredito, ainda acredito muito, 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 que talvez um dia, se eu tiver dinheiro, eu vou conseguir fazer isso, irmão. Um exemplo. Tô jogando um jogo chamado X, tá? Irmão, aqui todo mundo farma. Se tu botar a mão pra matar os outros ali, ó, tu vai ser expulso do servidor. Mas sabe quem pode fazer isso? Quem tem poder. Só quem tem poder pode fazer isso. Um exemplo. Mifor. Se você tá no Mifor, num servidor dominado por uma determinada guild, grupo de empresa, seja lá o que for, você chega lá, você tenta atacar o bode, você tenta rapidinho, tu anda pra uma blacklist e vai ter que trocar esse servidor, irmão, porque você não upa mais. Mas, pra eu poder falar assim, gente, aquela minha palhaçada, né? Lembra da palhaçada do servidor do amor? Pô, meu irmão, aquilo ali foi um caos total. Mas é como se eu dissesse assim hoje em dia. Foi algo que eu fiz do fundo do coração pra ser bom. Porque na época, era bom. Era cada um Draco, era 100 mil Dark Shield. Não custa nada, irmão, irmão. Pedra de Dark Shield vazia, irmão. O cara tinha o prazer de ir lá e matar o outro do lado, irmão. Olha, se tivesse que disputar pela pedra, é PVP. Pode chorar, é do mais forte. Agora, pedra vazia, irmão. E Netran, você tá em guerra de guilda? Não. Então, pra que que você vai rodar o mapa inteiro pra matar o cara lá na ponta, lá, irmão? Tu nem tem a porra da noção. Se aquele cara tá numa situação apertada em casa. Vocês não são influência. Então, vocês não recebem mensagem de pessoas que estão desempregadas, pedindo orientação de um jogo pra farmar. Por isso que talvez vocês não entendam por que que eu tenho essa vontade de ter um jogo que as pessoas consigam farmar tranquilo. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Vocês não conhecem essas pessoas. O cara deve ficar desesperado, irmão. Não tô no lugar dele. Ele quer deixar ele farmando quietinho. Cara, vem um cara pra matar ele, irmão. E isso acontece mais em servidor brasileiro que em servidor asiático. Que a população é maior. Isso acontece mais em servidor onde tem BR do que em servidor que tem gringo. Eu não consigo entender isso, irmão. Não consigo entender isso. Sério. Eu nunca fui a favor disso, mas isso é uma análise que não tem como esconder dos outros. Não dá mais pra esconder isso. É verdade. Entendeu? Pode ver nos comentários aqui abaixo. Se você tá num servidor asiático, você tá farmando. Se você tá num servidor sul-americano, meu irmão negro tá ali te perturbando. Detalhe, vou repetir. Não é choro. Tem pedra disponível? Legal. Deixa o cara farmar. Não tem, Salles. Aquela pedra ali é dourada. É melhor pra mim. Vai lá e mata ele. Salles, o cara me matou. Ele te matou aonde? Na pedra dourada. O problema é teu, irmão. Pedra dourada, vermelha, é pro mais forte. Melhor spot é pro mais forte. Agora, tirar a possibilidade dos outros fazerem matar bot, eu concordo, né? Mas um player, irmão. Então, irmão, é o que eu falo pra vocês. No mundo do MMORPG e NFT, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que é isso? Eu tenho juízo. Eu tenho juízo. Quer ver como eu tenho juízo? Jogo no servidor NA32 lá no MIFORPG. Perturba alguém? Alguém do meu servidor perturba alguém? Fico caçando alguém? Nem posso. Porque se eu fizer isso, eu sou expulso do servidor. Tu acha que eu sou melhor que os outros lá? Eu sou expulso do servidor. Entro logo numa blacklist. Entendeu? Porque lá quem manda é quem tem poder. Ou eu respeito as ordens de quem manda lá. Ou eu procuro de servidor, irmão. O cara é dita regra. Entendeu? Mesma coisa no A3. Quem tem poder é dita regra. Mesma coisa vai sendo Forgodes. Quem tem poder é dita regra. Mas não é quem tem poder faz o que quer, irmão. Isso eu nunca vou concordar. Vocês me perdoem. Eu nunca vou engolir isso de ficar caçando os outros. Eu nunca vou engolir isso de... Entendeu? Cara, pessoal, não é jogo. Olha, isso não é jogo. Isso foge de um conceito natural do ser humano, irmão. De pensar em ajudar o próximo, sacou? Não é assim que funciona. Todos os jogos têm seus eventos de PVP. Vou dar o exemplo atual do Dark EDM que eu tô jogando bastante. Tem o horário do boss. Nossa, o horário do boss é full PVP, irmão. Tem mapa que é de PK. O mapa é de PK, irmão. Não chora, não. Procura um mapa, então, que não é de PK pra upar. Entendeu? Agora, perseguição, se eu tô fora. Bom, se eu tinha pra dizer isso, já até me estendi, já, né? Desejo tudo de bom pra vocês aí, tá? Da comunidade do A3. Não volto. E aprendi muito com mais uns erros meus, né? Que foi não ter criado uma guilda. Mas eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu não creio porque eu me dedico 100% ao YouTube, tá? Mas a partir de então, nunca mais entro em guilda. Não vou dizer nunca mais, porque vai que eu sou patrocinado. Aí é diferente, né, irmão? Agora eu entrar numa guilda aleatória e tal, não. Não entro mais. Isso daí acabou literalmente, tá? Quem ficar aí... Já repeti, né? Desejo tudo de bom. Até mais aí, pessoal. Obrigado aí. Fui. Fui.